Creio em ti Pois sei, que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste corrisiador, me deste o amor, do teu amor. Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós se houver descer, eu creio em ti Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti Cada vez que neste mundo eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi em ti Creio em ti Si as águas do mar partida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vai Se as tristezas Descalida Quiserem te sufocar Segura Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus E vai Se a jornada Se a jornada é pesada Que te cansa Que te cansa Que te cansa A caminhada Segura Na mão de Deus E vai Segura Orando Orando Jejuando Com fiando E confessando Orando Se a jornada é pesa Segura Na mão de Deus E vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Na mão de Deus Segura Na mão de Deus O Espírito do Senhor sempre te dirigirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela te sustentará Não tem mais, segue adiante Leva olhos para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Esperei com paciência no Senhor No Senhor eu esperei com paciência E Ele se inclinou para mim E ouvi o meu clamor Eu sou um pobre necessitado Eu sou um pobre necessitado Mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim Amém 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 Tudo nos mostra que Cristo já volta Breve Jesus voltará Já deste mundo o mar se revolta Breve Jesus voltará Previvirá Previvirá Breve Jesus voltará Cristo é uma corda Sua vinda é certa Breve Jesus voltará Pra recebê-lo Estás bem alerta Breve Jesus voltará Breve virá Breve Jesus voltará O mundo descrente não pode entender Que para um crente a morte é viver Ver anjos cantando louvores a Deus E as arpas soando os acordes no céu É o começo da vida ao deixar de existir No fim desta lida um doce por vir Ver anjos cantando louvores a Deus E as arpas soando os acordes nos céus É glória perene e é gozo sem par Voar E as arpas soando os acordes nos céus Ver anjos cantando louvores a Deus E as arpas soando os acordes nos céus E as arpas soando os acordes nos céus E as arpas soando os acordes nos céus E as arpas do âmbito da torre Eu sei que um dia verei Tua face querida brilhar Eu sei que jamais chorarei Porque as lágrimas mais se enxugar Eu anego Jesus te olhar Eu anego Jesus te abraçar Eu desejo contigo morar Na cidade de Olofitar Meu irmão Tu já te preparou Tuas vestes bem brancas estão Porque lá não entrai O pecado Não só os limpos de coração Eu anego Jesus te olhar Eu anego Jesus te abraçar Eu desejo contigo morar Na cidade de Olofitar Eu desejo contigo morar Eu desejo contigo morar Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Eram cem ovelhas Que o pastor cuidou Porém Porém uma tarde Porém uma tarde Ao contá-las todas Lhe voltava Lhe voltava um Lhe voltava um E triste chorou Lhe voltava As noventa e nove Deixou o aprisco E pelas montanhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Pungiu Pungiu suas feridas Tomou-a em seus braços E ao redio voltou Esta mesma história Ovelha Volta a repetir-se Com toda ovelha Que perdida está Vagando no mundo Sem paz, sem consolo Sem Deus, sem consolo Sem Deus, sem consolo E sem seu perdão E sem seu perdão As noventa e nove Deixou o aprisco E pelas montanhas A busca ela foi A encontrou gemendo Tremendo Tremendo de frio Pungiu suas feridas Tomou-a em seus braços E ao redio voltou Tremendo de frio 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 Do Senhor Do Senhor Cinco virgens Tremendo de frio 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 Ao encontro do Senhor Tremendo de frio 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 Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixes só no caminho, ajuda-me, ajuda-me, até chegar. Fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. Jovem, eu vejo em teu semblante, atrás do teu sorriso, tu vives um dilema. O teu olhar é triste e tão amargurado, tua vida é vazia e até já tem chorado. Mas hoje Jesus Cristo te guiou, para neste lugar tu estás. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar. Deus hoje Jesus Cristo quer te libertar, dos vícios e das drogas, liberto tu serás. Não, não será mais escravo, tua vida mudará, tristezas amarguras, tu já não mais sentirás. Mas hoje Jesus Cristo te guiou, para neste lugar tu estás. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar. Alegra o teu triste olhar, esqueça as amarguras, Jesus quer te salvar. Jesus vai fazer maravilhas, vai salvar e abençoar. Jesus está aqui, está conosco neste lugar. Cristo é a resposta a tua dor, Jesus te salva, Jesus te cura. Jesus está neste lugar, pra teus problemas solucionar. Jesus está neste lugar, pra teus problemas solucionar. Se aqui chegasses e a tristeza em teu coração, se não tens paz, nem alegria. Hoje é o dia, hoje é o dia da salvação. Cristo é a resposta a tua dor. Jesus te salva, Jesus te cura. Jesus está neste lugar, pra teus problemas solucionar. 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 O Santo Amor de Cristo Que não terá igual A sua fera graça Sublime, eternal É a misericórdia Imensa como o mar A qual o céu atinge Com gosto e decantar Como é inesgotável O amor do meu Jesus Fico inefável Nada é comparável Ao amor de meu Jesus Jesus andou no mundo E o povo procurou E todas as angústias Vinha aos seus pés deixou E seu amor brotava Qual o rio divino Pujante forte e imenso Sarando todo o mal Como é inesgotável Como é inesgotável O amor do meu Jesus Rico inefável Nada é comparável Ao amor de meu Jesus O amor de meu Jesus Namorado e amém Amor de Deus Ouvem Amor Amor que o amor de meu Jesus O que é isso?